Oi meu povo lindo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, estou muito feliz de estar aqui novamente falando com vocês. Mais uma semana você passou e a gente está aqui novamente para poder falar com vocês, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que vocês se encontram bem nesse exato momento, a gente já está no dia 2300 de quarentena, não, estou brincando, mas a gente está ainda passando por essa situação que a gente já sabe, que todo mundo sabe. Eu realmente espero que você se encontra bem, que você esteja se sentindo bem, essas coisas, eu sinto muito por cada pessoa que perdeu alguém importante esse ano por causa de qualquer motivo, de qualquer motivo. Eu também perdi pessoas, como eu já falei em vários vídeos, mas eu mando um forte abraço para cada um que perdeu uma pessoa. Eu sinto muito, entendo um pouco da sua dor, porque eu já perdi várias pessoas também importantes para mim. Estou muito feliz de estar aqui falando com vocês, eu sei que estou falando um pouco mais sério, é porque eu fico refletindo sobre tudo o que tem acontecido esse ano, tudo o que está acontecendo no mundo inteiro, mas realmente mando um forte abraço para cada um que perdeu alguém. Porque não tem como explicar essa sensação de quando você perde uma pessoa que você ama, e é muito difícil entender a dor das pessoas, e é muito difícil tentar acalmar essas pessoas que estão passando exatamente por isso. Então, sinto muito, um forte abraço para você aí que está me vendo, que perdeu alguém. Hoje a gente vai continuar com as dicas, eu estou muito feliz de poder continuar com as dicas aqui com vocês. Hoje a gente vai falar de abreviações em inglês. Sabe aquelas mensagens que a gente manda quando a gente está trocando mensagens no Messenger, quando a gente está no Snapchat também? Porque aqui nos Estados Unidos não é muito como usar WhatsApp, não é como usar WhatsApp, não é. Não é uma coisa que a gente utiliza, a gente utiliza o Messenger do Facebook, a gente usa mensagens normais no celular, e também utilizamos o Snapchat. E Instagram, né? Instagram é mais moderno hoje, tipo uma coisa mais, assim, uma coisa que tem menos tempo, mas utilizamos, né? Por isso que a gente fala DM, vou começar com a primeira, já, já estou começando aqui. DM, DM, o que significa DM? Direct Message. Direct Message é uma mensagem diretamente para você, mas isso serve para o Insta, né? Porque DM é assim que chamado, aquele lugar onde você recebe as suas mensagens. Então, DM, Direct Message. Então, você vai se encontrar em situações que uma pessoa vai falar assim para você, Send me a DM. Tipo, me envia uma mensagem direta no Insta, na minha direta no Insta. Uma mensagem que vai diretamente para mim. Isso mais ou menos que a pessoa está querendo dizer, entendeu? Tem aquela coisa, sabe aquele número zero? Às vezes, quando nós recebemos uma mensagem, assim, depois de ter perguntado, assim, sobre o que a pessoa está fazendo, o que a pessoa quer me contar de novidade, a pessoa vai te mandar o número zero. O que significa o número zero? Nada. Nada. Tipo, o que você está fazendo? Aí, eu mando um zero e nada, significa nada. Deixa eu ver. Também, utilizamos a letra B, B, para falar B. Like, I will be home. I will be home. Em vez de escrever B, a gente só escreve B. Porque a letra B já faz o som, tipo, da pronunciação da palavra B. Então, por isso que a gente utiliza. BF. BF. O que significa BF? Significa boyfriend. Boyfriend. O que significa GF? GF. Significa girlfriend. Boyfriend, namorado. GF. Girlfriend, namorada. Deixa eu ver. Tem aquela forma de... A forma certíssima de falar irmão seria brother, right? Certo? Mas a gente utiliza bro, que é B-R-O. Bro. Assim como algumas pessoas usam em português, né? E aí, bro? E aí, mano? So, bro. B-R-O. É irmão. Uma forma curta de falar irmão. What's up, bro? What's up, bro? E aí, irmão? E bro é utilizar também, na minha cultura, como se fosse um ótimo amigo, entendeu? Tipo, um amigo de muito tempo. Um amigo que você já tem confiança. Tipo, um amigo chegado assim como irmão, entendeu? Tipo, mais como irmão. Deixa eu ver. Tem... Tem G-G-T-G. Que significa got to go. Preciso ir. Então, se eu escrever G-T-G. Got to go. Eu preciso ir. Eu preciso ir. Também tem H-B-T-U. Que eu vou mostrar aqui na tela. Significa happy birthday to you. Feliz aniversário pra você. Deixa eu ver. Tem o H-R-U. Que significa... H-R-U. Que significa how are you. Como você está. Como você está. H-V-H-V. Significa have. Have. So, por exemplo. I... H-V-I have. Vou mostrar na tela também. Todas essas que eu estou falando. I-D-K. A-D-K. Significa I don't know. Eu não sei. Eu não sei. I-L-U. O que significa I-L-U? Significa I love you. Eu te amo. Eu amo você. E também tem o love, L-U-V-U. Love you. Amo você. Em vez de falar, tipo, eu amo você. Quando você fala love you, é tipo, amo você. Amo você. Em vez de falar, eu amo você. É... J-K. O que significa J-K? Just kidding. Estou apenas brincando. É brincadeira. I'm just kidding. J-K. Deixa eu ver. L-O-L. É uma coisa bem, bem, bem simples. É uma coisa que é utilizada todos os dias. Em quase todas as conversas que você pode ter com uma pessoa. No bate-papo qualquer rede social. L-O-L significa laugh out loud. O que significa laugh out loud? Rindo alto. É uma coisa bem básica. É uma coisa básica, básica, básica. Bem, 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 bem básica. Que é muito preciso saber. Continuamos aqui com... M-U. O que significa M-U? Miss you. I miss you. Mas seria no sentido informal de só falar miss you. Sinto sua falta. E I miss you significa eu sinto a sua falta. É mais ou menos isso. N-P. N-P. É outra coisa que utilizamos sempre. N-P. O que significa N-P? No problem. Sem problema. Sem problema. Continuamos com P-L-S. O que significa P-L-S? Significa please. Please. Por favor. Please. Deixa eu ver. Ela tem uma forma de falar irmã. Que é sis. Sis. S-I-S. Sis. Que é uma forma curta de falar sister. Então seria sis. Sis. Deixa eu ver. T-G-I-F. O que significa T-G-I-F? É a coisa mais próxima de falar sexto. Sexto. Como vocês falam. Vocês brasileiros. T-G-I-F é graças a Deus hoje é sexta-feira. Thank God it's Friday. Tipo finalmente é sexta-feira. Mais ou menos isso. Temos T-K-S. Que significa thanks. Forma informal e curta de falar obrigado. Deixa eu ver o que mais. You. You. Só para falar you. Você. Uma forma curta. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. D-A-T. D-A-T. Vou mostrar na tela. D-A-T. Significa date. Date. Date é data. Ou também é quando você planejou sair com uma pessoa. Entendeu? Sair com uma menina. Ou uma menina sair com um menino. Entendeu? Eles vão sair para se ver. Date. D-N-R. O que significa D-N-R? Significa dinner. Dinner. Jantar. O jantar. Deixa eu ver. Two. Número two. D-A-Y. Que é curto para dizer today. Dá para perceber mais ou menos. Tem o número dois que é to. E tem a palavra day. To day. Que significa hoje. For. Número quatro. You. For you. Significa for you. Que significa para você. Tem for e. For e. Que significa forever. O que significa forever? Para sempre. Tem aquele ASAP. Que significa as soon as possible. O que significa as soon as possible? Significa assim que possível. Muito utilizado também. Tem o BC. 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 Que significa. Because. 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 Significa por quê. Por quê de responder. Não por quê pergunta. Pergunta de responder. É. BRB. Que que significa BRB? BRB. Significa be right back. Volto logo. É. Por exemplo. Você está conversando com alguém. Precisa se afastar por um pouco. Aí você escreve. BRB. Que significa volto logo. É mais ou menos isso. Deixa eu ver. FYI. Que que significa FYI? For your information. Que que significa for your information? Para a sua informação. Que você vai ver em muitos vídeos. Você vai ver muita gente falando isso. Continuamos com EZ. EZ. As letras EZ. É muito fácil adivinhar o que que significa EZ. Porque significa EZ mesmo. Tipo fácil. Confortável. Fácil. Algo que não seja difícil. Deixa eu ver. H. 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 B. D. Uma coisa que você vai ver no feed dos seus amigos estrangeiros no Facebook ou pessoas que sabem falar inglês. Que significa H. B. D. É uma forma curta para dizer Happy Birthday. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Mas é uma forma mais curta de falar Feliz aniversário. O. I. C. O. I. C. É a mesma pronúncia. O. I. C. O que que significa? O. I. C. O. Eu vejo. O. Entendi. Mais ou menos isso. Entendo. Mas é assim. Quando você fica meio que surpreso. Sabe? Tipo. Ah. Agora entendi. Agora entendi. Tipo. Dessa forma. Então seria O. I. C. Para dizer O. I. C. Que significa. Oh. Agora entendo. Mais ou menos isso para vocês. Deixa eu ver se eu coloquei mais alguma coisa. Z. Quando a gente coloca a letra Z. 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 Assim. Significa dormir. A abreviação para mostrar que alguém está dormindo. Ou a pessoa está te fazendo dormir. Tem aquilo de XOXO que significa abraços e beijos. E o X significa beijo. Eu acho que é mais ou menos isso. Se vocês tenham gostado das abreviações que eu gravei aqui agora. Estou muito feliz de estar aparecendo mais uma vez aqui com vocês. Se você não está inscrito, meu amigo, minha amiga, meu querido, minha amada. Estou brincando, tá? Mas se você não está inscrito, por favor, faz o favor de se inscrever, de colocar as notificações para você ficar avisado ou avisada na hora que eu gravar mais alguma coisa. Eu estou fazendo lives também. Estou fazendo ligações chamadas no Zoom e também pelo Google. Então, se você quer interagir comigo, se você quer a oportunidade de treinar seu inglês comigo e meus amigos, com nativos, venha praticar com nós. Venha praticar com a gente, venha falar com pessoas do mundo inteiro, venha aplicar aquilo que você já aprendeu e está aprendendo comigo também. Então, venha nos ajudar, ajudar outras pessoas também, se você é uma pessoa que já sabe. E é mais ou menos isso. A gente está com o objetivo de alcançar mil inscritos. A gente está quase chegando a 900 seguidores. Então, se você puder fazer o favor e ajudar o canal, que produz conteúdo de graça para todos vocês. Não cobro nada para produzir tudo que eu estou produzindo. Eu estou fazendo porque eu amo ajudar vocês. O mínimo que eu espero em troca é vocês se inscreverem no meu canal. Eu sei que eu sou uma pessoa normal, não sou uma pessoa famosa, mas eu amo ser quem eu sou de fato. Então, um forte abraço para cada um de vocês. Vocês têm a oportunidade de interagir comigo. Eu sempre faço lives e aquelas coisas como eu acabei de falar. E eu gosto de interagir com o meu povo. Vou deixar o link, o meu novo link, que tem todos os links das minhas redes sociais. Como entrar em contato comigo, como entrar no meu grupo no Whats para treinar seu inglês. E também tem meu Insta, meu Facebook e também tem o link do canal aqui. Então, se você já está inscrito e tem amigos que não estão inscritos, faça o favor de compartilhar o link com seus amigos para a gente crescer e atingir mil inscritos. E como eu tenho falado nos últimos vídeos, quando a gente atingir mil inscritos, a gente vai fazer um sorteio maravilhoso e vai ter ganhadores que vão poder ganhar alguma coisa do meu canal. Então, um forte abraço para cada um de vocês. Deixem algum comentário, sugestão, alguma coisa, para eu poder saber que vocês estão curtindo ou estão gostando e o que tipo de conteúdo vocês gostariam de ver. Daqui uns dias eu vou tentar gravar um vlog para vocês, porque eu vou tentar, tipo, ao mesmo tempo produzir aulas e também produzir vlogs para poder mostrar minha cultura e ensinar inglês também. Então, um forte abraço para cada um de vocês. Tamo junto. É nóis, galera. Valeu! Tchau!